1, 2, 3 O tempo não pode apagar Nem as ondas do mar Levar para longe Tudo que nos aconteceu Foi um plano de Deus Arquiteto do amor Sei que não é tão fácil Viver a dores Se há flores na estrada Há espinhos também O que mais me conforta É saber que o amor Nunca vai acabar O tempo não pode apagar Nosso amor Eu irei contigo Para onde vou Mas muitas águas Não poderão afogar O que Deus uniu Não vai acabar O tempo não pode apagar Nosso amor Eu irei contigo Para onde vou Mas muitas águas Não poderão afogar O que Deus uniu Não vai acabar Não vai acabar Nem as ondas do mar Nem as ondas do mar Levar para longe Tudo que nos aconteceu Foi um plano de Deus Arquiteto do amor Arquiteto do amor Sei que não é tão fácil Viver a dores Pois se há flores E há flores da estrada Há respinhos também O que mais me conforta É saber que o amor Nunca vai acabar O tempo não pode apagar Nosso amor Eu irei contigo Eu irei contigo Para onde vou As muitas águas Não poderão afogar O que Deus uniu Não vai acabar O tempo não pode apagar Nosso amor Eu irei contigo Eu irei contigo Para onde vou As muitas águas Não poderão afogar O que Deus uniu Não vai acabar O tempo não pode apagar Nosso amor Eu irei contigo Eu irei contigo